Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, vídeo número 3, né? Me ajuda aí. Vídeo número 3, dá uma olhada no que eu tenho aqui. Hoje no vídeo número 3, a gente vai falar um pouquinho sobre esse podador de grama, tá? Esse podador de grama é o GE CT18LI. O que eu tenho a dizer a ele? Minha avaliação. Eu usei, eu quero ser sincero para vocês em toda avaliação dessas ferramentas que eu fizer, tá? É o seguinte, pessoal. Esse aqui é uma ferramenta para jardinagem, não é uma ferramenta para pauleira, tá? É uma ferramenta mais voltada para aquela jardinagem, tá? Eu vou deixar um link aqui. Clica nesse link, você vai ver eu usando essa ferramenta aqui. Na prática, como é que foi a gente usando, como é que foi todo o desempenho dela. Particularmente eu gostei, principalmente, porque quando você olha para ela assim, sinceramente falando, a gente não dá nada. Eu olhei para essa ferramenta e falei, é, isso aqui vai estragar rápido. A minha surpresa foi que ela aguentou o tranco, tá? E o mais legal é que como ela é, ela tem essa articulação aqui, isso aí me possibilitou, é, me possibilitou assim, não trabalhar assim, agachado. Então é muito, ergonomicamente falando, é muito boa que você, você pode trabalhar assim, enquanto você pega uma área alta, por exemplo. Tem umas areazinhas que a gente vai fazer às vezes, que é uma área ruim. Aí aqui, ó, uma grama mais alta, você encolhe ela. Então assim, essa ferramenta aqui tem a minha aprovação. Toda ferramenta que eu falo que tem a minha aprovação, é porque eu gostei dela, eu usei e aprovei. Então, essa, esse podador de grama aqui da Enrio, para mim, foi top de linha, muito fácil de usar. Você pode, tá? Na hora de guardar também, é muito simples de guardar. Então assim, parabéns a Enrio aí por ter feito uma ferramenta fantástica. E não esquece que esse vídeo faz parte da série 50 vídeos da Enrio, então você pode, você pode ganhar uma dessas ferramentas aqui, ó. Tudo isso aqui, uma dessas pode ser sua, tá? Serão vários sorteios, é, e para vocês entenderem a regra, vocês têm que ver o número 1, beleza? O vídeo número 1. Valeu, pessoal? Tamo junto. Martelete, inspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regaduras, bem aqui. Lixadeira, aspirador, rodador de cerca, viva, né? É esse aqui, ó. Roderna, chave de impacto, martelete, mais um esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, parafusadeira, parafusadeira, motosserra, lixadeira para polimento, serra, circular bateria, soprador, a famosa varrito, vocês já viram ela no canal, chico-chico, e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui, e a outra, a outra lixadeira. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti